MAME Criado por Nicola Salmori, o Multi-Arcade Machine Emulator, ou MAME, começa como um emulador para Pac-Man de arcade, chamado Multi-Pack, em dezembro de 1996, para MS-DOS. Posteriormente, o emulador roda outros jogos de Pac-Man, como o MS-Pac-Man. É considerado tão clássico, que até ganhou um porte em janeiro de 2005 por Franksense, para o portátil GP32. Ainda em dezembro de 1996, também cria emuladores para jogos individuais. Entre eles, Mr. Duo e Ladybug, da Universal, Pengu, da SEGA, e Rally-X, da Nanko, todos também para DOS. Todos os quatro, com o nome Arcade Machine Emulator no título. No MAME seguinte, em janeiro de 1997, começa a fundir os núcleos de emulação de seus emuladores, e formar o MAME. Seus emuladores individuais são atualizados até final de janeiro, e o MAME é lançado em fevereiro, também para MS-DOS. Na ocasião, rodava apenas Pac-Man, MS-Pac-Man, Crush Roller, Pengu e Ladybug. Em cada nova versão, vários arcades novos eram adicionados, como foi na segunda versão, com Mr. Duo, Crazy Climber, Crazy Kong e assim sucessivamente. No mesmo ano, ainda traz Galaga, Super Pac-Man, Spy Hunter, Star Wars, Bubble Bubble, Gunsmoke, 1943, Donkey Kong e Donkey Kong Jr., Mario Bros., Galaxy Wars, Frogger, Centipede, Space Invaders, Super Cobra, Stargate, Defender e tantos outros arcades clássicos. A maioria deles eram de empresas como Nanko, Sega, Nintendo, Taito, Konami, Atari e Williams. A Iron e Data East chegam apenas em 98. Falando em 98, placas conhecidíssimas e que ainda faziam sucesso nos arcades da época, começaram a aparecer, como CPS-1, com jogos como Captain Commando, Final Fight, Strider Hero, Ghost & Ghost e a franquia Street Fighter 2, a partir de 99. Neo Geo MVS, com as franquias Metal Slug, The King of Fighters, Art of Fighting, Bust the Move e as placas System da Sega, como System 2, 16, 18 e C2, com clássicos como Wonder Boy, Shinobi, Altered the Beast, Golden Axe, Alien Storm e as placas Williams Midway e Midway T, trazendo Mortal Kombat 1, NBA Gen, Terminator 2 e outros. Em 99, placas da Capcom, Data East, Nanko e Konami, surgem trazendo clássicos como Cardilac Dinossauros, X-Men, The Simpsons, Vendetta, Sunset Riders, Teenage Mutant Ninja Turtles, Robocop e outros. Em 2000, a marcante Cave 68K chega com seus Dodon Patches e Power Extinct, seguida da Midway Wolf, com Mortal Kombat 3 e Ultimate Mortal Kombat 3, e SEGA X-BORN, um dos dois jogos da série Afterburner. A tão desejada CPS 2, que ainda estava em plena atividade, chega em janeiro de 2001, com Street Fighter Alpha, em uma versão para MS-DOS, seguida de Street Fighter Alpha 2, Vampire Savior, X-Men Children of the Adam, Marvel Super Heroes e tantos outros. Em 2002, é a vez de Poly Game Master, o famoso arcade taiwanês, com Knight of Valor, a Neo Geo 64, com Fatal Fury Wide Ambition, e a Midway V, com a sequência Krizin Uza e Krizin Uo. A placa ZN1 da Capco, surge em 2003, com Battle Arena Toshiden 2, e no ano seguinte, com a sequência Street Fighter EX, seguida da Nanko System 11, com Tekken 1 e 2, e da Midway Killer Extinct, com os dois jogos que dão nome à placa. Em 2004, surgem as placas Sega Y-Board, com Power Drift e Rail Chase, e Konami B-Money DJ-Man, com Beat Mania 6, trazendo mais tarde, a famosa franquia Pop & Music. Em 2005, começam a rodar os jogos da Sega Model 3, como Skilled Racer e Lost World. Destacamos também, outra versão da Konami B-Money, inspirada no Playstation 1, com os jogos musicais Dance Dance Revolution, e Guitar Freaks, em 2006. CPS 3 da sequência Street Fighter 3, surge com seus 3 títulos em 2007. Sega Naomi, com Marvel vs Capcom 2, e Crazy Taxi, surge em 2009, e a placa ZN2 da Capcom, com a sequência Street Fighter EX 2, surge em 2012. Algumas placas nunca rodaram muito bem no MAME, como é o caso, por exemplo, das séries Sega Model e Sega Naomi, e das placas Sega Titan, Sega System 32 e Atom's Way. Sobre o número de jogos, em dezembro de 2000, o projeto já emulava 1900 ROMs. Cinco meses depois, já emulava 2.883 ROMs. Cada vez aumentava mais a frequência de jogos adicionados. Uma curiosidade, o MAME foi o primeiro emulador a rodar o jogo Street Fighter 1, em fevereiro de 1999. No mesmo mês de lançamento do emulador, em fevereiro de 1997, é lançada a partir da versão 0.3, uma interface para o Windows, chamada MAME32, criada por Christopher Kermsie, que participava do projeto MAME. Ela ajudava os usuários que tinham dificuldade de acessar os jogos por meio de linha de comando, como funcionava o emulador de fato. Com o tempo, essa guia foi se aprimorando. Michael Soderstorm começa a ajudar Christopher no desenvolvimento, além de outros membros do projeto. Em dezembro de 2007, ela se transforma em MAME UI, mais aprimorada. Nessa ocasião, o MAME já tinha uma interface própria. Apesar da inovação do MAME32, uma das interfaces iniciais mais usadas, e que trouxe uma maior fama para o MAME, foi a MAME Classic, a partir de 1999, criada por Richard A. Insalaco. As duas guias são desenvolvidas até os dias de hoje. Sobre o MAME, em seu lançamento, disponibilizava algumas opções de tamanho de tela, suporte a som e joypad, além de reset, pause e snapshot. Até o final de 1997, já dava suporte a diversos outros tamanhos de tela, som FM, frameskip, cheats, v-sync, entre outros. O emulador teve versões para MS-DOS lançadas até abril de 2001, quando em maio, começa a dar suporte ao sistema Windows, começando um novo ciclo do projeto a partir de então. Essa versão é conhecida como MAMEW. Ela disponibilizava uma interface também por linha de comando. A partir de abril de 2006, começa a lançar seu emulador compactado, não mais em arquivo zip, mas sim instalável no formato EXE. Em agosto de 2007, começa finalmente a trazer uma interface própria, não mais por linha de comando, mas com front-end menus, mostrando lista de jogos, configuração de controles e configuração de teclas de atalhos, de funções como frameskip, pause, snapshot, save state, reset e outros. Em outubro de 2007, começa a dar suporte às versões de 64 bits. A partir da versão de fevereiro de 2016, sua front-end original é ampliada, com configuração de diretórios, como de ROMs, snapshots, cheats e idiomas, configuração de interface, como de cor e idioma, configuração de vídeo, como de resolução, filtros e outros, de som, como taxas de amostras, entre outros. Desde seu início, MAME sempre foi um emulador de código aberto, o que possibilitou seus diversos hacks, ports e bifurcações. Para sua criação, contou com um emulador Z80 Endos e Log Z80 de Marcio de Corro, A Biblioteca Alegro, de Sean Hargreeves, SEAL, a Biblioteca de APIs de som, de Carlos Hassan, a Ferramenta Twiq, de alteração de modo gráfico no MS-DOS, de Robert Schmet, e o emulador do circuito de som, AY3-8910, de Villa Heilic, e Michael Cuddy. A importância do MAME não foi apenas de rodar diversos jogos clássicos de arcade, mas de também poder trazer à vida placas antigas que já não eram mais usadas, e que um dia iriam desaparecer por completo. Ao longo do ano de lançamento, vários programadores foram se juntando ao projeto, e agregando novos arcades à plataforma. No primeiro ano, destacamos Paul Lehman, Mirko Buffoni, Dan Boris, criador e apoiador de diversos emuladores da segunda geração de consoles caseiros, Mike Coates, Aaron Giles, criador do VGS para Playstation 1, Toninho, Joeth Vashvary, entre outros. Várias outras figuras de renome também ajudaram no projeto, como Neil Bradley, criador do Retrocade de arcade, Ernesto Korf, criador do Virtual Super Wildcard de Super Nintendo, David Haywood, criador do Sega System C2 Emulator, Richter Belmont, criador do Modeler, El Semi, criador do Nebula, além de Brad Oliver, iniciado junto com o projeto, entre muitos outros. Em certa ocasião, chegou a ter mais de 100 pessoas contribuindo para o projeto. Tudo isso ajudou na ampliação do projeto MAME. Apesar do emulador não ter foco em emulação de consoles, começa a adicionar alguns deles por volta de 2003, como foi o caso de Atari Jaguar e Playstation 1, por meio dos arcades Atari Cold Jag e Capcom Sony ZN1, Mega Drive Game Gear Master System, ambos por meio do arcade Mega Tech, vindo do MES, Sega Saturn, por meio do arcade Sega Titan, e Super Nintendo, por meio do arcade Nintendo Super System, também vindo do MES. A partir de 2004, começam a emular o NES. Em 2005, o Nintendo 64, pela placa Zeta Alex 64. Em 2006, PC Engine TurboGrafx 16. Em 2007, Atari 2600, com um emulador melhor que o Stella em alguns casos, e Dreamcast. Em 2009, 32X. Em 2010, ColecoVision. Em 2011, Intellivision. Em 2013, PC Engine CD, e Odyssey 2. Em 2014, Game Boy e Game Boy Color. Em 2015, Sega CD e Xbox. Em 2016, Game Boy Advance, CG 1000 e Virtual Boy. E em 2017, PC FX, entre outros. Alguns sistemas nunca funcionaram bem no main, como é o caso do Sega CD, 32X, Playstation 1, Nintendo 64, Dreamcast e Atari Jaguar, entre outros. Muitos deles vieram por conta de arcades semelhantes aos hardware de consoles, como foi o caso do Playstation 1, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, Master System, Game Gear, Sega Saturn e outros. Em 2015, Meme se funde formalmente com o MES, com quem já era parceiro há alguns anos, adquirindo toda a sua biblioteca de programação. Nos tempos atuais, roda mais de 8 mil jogos, em um total de 10 mil jogos listados, alguns deles ainda não rodam. O emulador foi o que mais ganhou bifurcações, mais de 70, muitas delas para emulações específicas, como de NeoGeo ou CPS-2, por exemplo. Também funciona em diversos sistemas operacionais, como MacOS e MacOS X, Sambian, QNX, BOS, Linux, Android e iOS, Além de computadores como Amiga e IBM PC, consoles como Xbox, Dreamcast, Playstation 2 e Nintendo Wii, portáteis como GP2X e PSP, entre muitos e muitos outros. Hoje o Meme é o emulador mais completo de jogos de arcade, englobando o maior número de gerações do gênero. Sua base serviu para diversos outros projetos de emuladores de arcade. Até o término dessa matéria, seu último lançamento foi em setembro de 2022.